Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Celia do B2AB. Hoje eu vim aqui com a nova proposta de atividade para vocês, uma música bem legal. E qual é o objetivo dessa nossa atividade de hoje? Proporcionar às crianças um envolvimento lúdico com a música. Vamos começar? Fui morar em um castelinho, infestado de florzinha. Saiu de lá, 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 a chapeuzinha. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar em um castelinho, infestado de morceguinho. Saio de lá, lá, lá. Uma bruxinha, nha, nha. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. E essa foi a nossa música de hoje. Espero que vocês cantam aí em casa com a mamãe. Um beijo e até mais!